Olá meu nome e Fernanda seja bem-vindo ao canal Fofoqueiro News. Este vídeo é patrocinado pelo Amaca Negra com Boro. Vamos para vídeo. Morre no Recife já de Solneif, dançarino de brega funk. Ele tinha 22 anos e foi vítima de um acidente de moto em Vitória de Santo Antão. Artista morreu no Hospital da Restauração, na madrugada desta quarta, 29. Morreu no Recife, nesta quarta-feira, 29, o dançarino de brega funk Jadson dos Santos Estevão, conhecido como Jadson Neif. Ele tinha 22 anos e foi vítima de um acidente de moto na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mara de Pernambuco. A morte foi confirmada pelo Hospital da Restauração, no centro do Recife, para onde o artista foi socorrido. Jadson fazia parte do Grupo Snaifs, de jovens de comunidades no Recife que cantam e dançam brega funk na periferia. O grupo, famoso nas redes sociais, tem mais de 800 mil seguidores em sua página oficial do Instagram. Somente Jadson tinha mais de meio milhão de seguidores. De acordo com o Tiago Gravações, empresário do grupo e de Jadson, a vítima estava com a esposa, Dayana Araújo, no momento em que ocorreu o acidente. Ela teve ferimentos no pé e na mão, mas foram leves. O casal tem uma filha bebê. A informação que recebia é de que ele estava voltando do interior, de uma festa de prefeitura, e foi desviar de um buraco, mas não conseguiu. A moto caiu no buraco e ele perdeu o controle e bateu na mureta do acostamento, afirmou Tiago Gravações. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou que, depois de caírem na rodovia, Jadson e Dayana foram atingidos por um outro veículo, que fugiu logo em seguida. De acordo com o Hospital da Restauração, no Derbe, centro do Recife, Jadson deu entrada na unidade às 21h52 da terça-feira, 28. Ele sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do caso, foi levado direto para o bloco cirúrgico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu às 2h25. Dayana Araújo, segundo a PRF, foi levada para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Ela sofreu escoriações e traumas nos membros superiores e inferiores. Foi prestado atendimento e, logo em seguida, ela recebeu a alta médica. O empresário dos Neif, Tiago Gravações, lamentou a morte precoce do jovem dançarino. Ele era um cara tão novo, com futuro grande pela frente. Tinha mais de meio milhão de seguidores. Era um dos cabeças dos Neif, um dos criadores. Agora, eles estavam estourando. Jadson não teve tempo de aproveitar, contou. Avril Lavigne revela qual canção gostaria de ter em seu próprio acervo de músicas. Avril Lavigne contou qual música, de todas já lançadas, desejaria ter criado. Avril Lavigne revelou a única música que gostaria de ter em seu próprio catálogo. Em entrevista ao podcast Greg, Fred e Daniele, a cantora também falou sobre a turnê com Machine Gun Kelly e a recepção calorosa do fãs ao seu novo álbum, Love Sooks, 2022. Se há uma música que eu gostaria de ter escrito, é Embiid, de Meredith Brooks. Leia mais. Avril Lavigne relembra o início da carreira. Não queria pop chiclete. A música irreverente de Brooks chegou ao segundo lugar na Billboard Hot 100, atrás de I'll Be Missing You, música-atributo para notórios Big de Poof Dare e Faith Evans FT-112, apesar de alguns DJs nem conseguirem dizer o título no ar, como observou Gauri Traste. A cantora de Love It, When You Hate Me, também observou que, embora ela nunca tenha feito um cover do hit de 1997, ela definitivamente está ansiosa para isso. Durante o bate-papo, Lavigne também falou sobre o que sente ao cantar suas antigas canções e ainda ter fãs animados para ouvir novas produções. Esta turnê que estou fazendo agora com meu novo álbum Love Sooks, eu me sinto, tipo, muito grata. Acho que esse é o sentimento principal. E apenas poder cantar minhas músicas antigas e ainda obter a resposta que elas recebem, e junto com as novas músicas. É tão bom. De fato, a pioneira do pop-punk está atualmente comemorando o vigésimo aniversário de seu álbum de estreia de Let's Go, 2002, com os icônicos singles Complicateur, SK8 Airboy e I'm With You. Avril Lavigne tem datas marcadas para se apresentar em solo brasileiro após oito anos sem visitar o Brasil. A cantora começa os shows em São Paulo, no dia 7 de setembro, e segue para o Rio de Janeiro, onde será a adrener do rock em Rio no dia 9 de setembro. Para ambos os shows, os ingressos estão esgotados. Confira aqui informações sobre o preço dos ingressos, data, local e tudo o que sabemos sobre show. Graciele Lacerda posa com o vestido coladinho e ganha elogio picante de Zezé de Camargo. Pousada, a musa fitness deixou os pernões e as costas à mostra e esbanjou um sorrisão. Graciele Lacerda está arrasando e ninguém pode negar. A musa fitness compartilhou com os seguidores do Instagram dois cliques e babadeiros a que tirou durante uma festa junina no último domingo, 26. Nas imagens, a influenciadora digital aparece usando um vestido coladinho florido, um salto alto vermelho e uma bolsa combinando. Pousada, Graciele deixou os pernões e as costas à mostra e esbanjou um sorrisão. Mais na piscina, Virgínia posa de biquíni com a filha, Maria Alice. Mais Graciele Lacerda surge deslumbrante com look transparente. Mais Gleice Damasceno arrasa ao escolher look descolado para passeio. Oitavo dia de São João em Campo Formoso, B.A. Hashtag Louque Domingo, escreveu ela na legenda da publicação. Os seguidores rapidamente encheram a famosa de comentários, mas um em especial chamou a atenção. Gostos a a a a a a, babou o noivo, Zezé de Camargo. Morre Débora James, ativista que arrecadou milhões de libras contra o câncer. Diagnosticada com câncer de intestino em 2016, ela iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para investir no desenvolvimento de tratamentos contra a doença. A apresentadora, influenciadora e ativista Débora James morreu aos 40 anos nesta terça-feira, 28, de acordo com o anunciado pela família através das redes sociais. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino em 2016 e recebia cuidados paliativos em casa desde maio deste ano. Segundo a publicação, ela morreu em sua residência, cercada pela família. Somos incrivelmente orgulhosos de seu trabalho e compromisso com campanhas de caridade, arrecadação de fundos e esforços infindáveis para criar conscientização sobre o câncer que tocou muitas vidas, escreveram no Instagram. Agradecemos por nos dar um momento privado como família, e ansiamos por continuar o legado de Débora por muito tempo no futuro. Verificado. Senhora Débora James. Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Dame Débora James, a mais incrível esposa, filha, irmã, múmia. Débora faleceu pacificamente hoje, cercada por sua família. Débora, que muitos de vocês conhecerão como Bavelbabe, foi uma inspiração e estamos incrivelmente orgulhosos dela e de seu trabalho e compromisso com campanhas de caridade, arrecadação de fundos e seus esforços intermináveis para aumentar a conscientização sobre o câncer que afetou tantas vidas. Débora compartilhou sua experiência com o mundo para conscientizar, quebrar barreiras, desafiar tabus e mudar a conversa sobre o câncer. Mesmo em seus momentos mais desafiadores, sua determinação em arrecadar dinheiro e conscientização foi inspiradora. Agradecemos por nos dar tempo em privado como uma família, e esperamos continuar o legado de Débora por muito tempo no futuro através do arroba Bavelbabefun. Obrigado por fazer sua parte em sua jornada, todos vocês são incríveis. E algumas coisas finais de Débora. Encontre uma vida que vale a pena desfrutar, assumir riscos, amo profundamente, não tenha arrependimentos, e sempre, sempre tenha esperança rebelde. E, finalmente, verifique seu cocô, nisso pode salvar sua vida. E, finalmente, verifique seu cocô, nisso pode salvar sua vida, e se inscreva-se no canal e ative o sininho. E, finalmente, verifique seu cocô, nisso pode salvar sua vida, e se inscreva-se no canal e ative o sininho. E, finalmente, verifique seu cocô, nisso pode salvar sua vida.